A Polícia Militar do 8º Batalhão de Paranavaí realizou na manhã desta sexta-feira o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em duas residências na cidade de Tambuara. Em uma delas, a polícia encontrou com um jovem de 18 anos uma quantidade de entorpecente e também dinheiro trocado. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia. De acordo com informações da Polícia Militar, a operação teve o intuito de conter o avanço do tráfico de drogas na região noroeste do estado e contou com o apoio do Ministério Público. Ao todo, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Tambuara. Em uma residência, a polícia encontrou um jovem de 18 anos e com ele a polícia encontrou uma certa quantidade de entorpecentes e também uma certa quantidade em dinheiro. O dinheiro entorpecente e também os dois envolvidos foram trazidos até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Essa ação policial da Polícia Militar, ela foi decorrente de uma busca, um mandado de busca e apreensão que aconteceu na cidade de Tambuara, em que teve dois alvos, sendo que um dos alvos, visto que o mandado de busca e apreensão visava coibir o tráfico de drogas na cidade, um dos alvos foi encontrado com ele uma certa quantidade de drogas. Sendo com essa droga constatada, foi encaminhada a delegacia policial de Paranavaí para ser feito o termo circunstanciado. Essa operação, ela contou com o apoio do Ministério Público? As ações decorrentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, elas sempre agem integrado com o Ministério Público. Então é mais uma ação integrada da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público, a fim de garantir a segurança nas cidades da região. Esses dois indivíduos, eles já estavam sendo procurados? Tinha algum mandado em aberto para eles? Somente o mandado de busca e apreensão decorrente das suspeitas de tráfico de drogas na região. Também cabe ressaltar que as informações que chegam para ser realizado, esse mandado de busca e apreensão, junto com o Ministério Público, é decorrente das denúncias no 181. Então é muito importante a ação da população. Não é somente a Polícia Militar, a Polícia Civil ou o Ministério Público atuando nesses casos. Também toda e qualquer informação da população, da sociedade em geral, através do 181, se torna muito importante para a segurança pública das cidades. Obrigado. 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 Obrigado.